Eu me chamo Guilherme Briggs e sou ator e dublador profissional há mais de 25 anos. Eu reservo agora um espaço em minhas redes sociais para divulgar a campanha Pode Ser Abuso. Independente da frequência, o abuso sexual deixa marcas para a vida toda. Todos somos responsáveis por quebrar esse silêncio e mudar essa realidade. Abuso sexual é crime e deve ser denunciado. Faça algo por uma criança desconhecida. Faça algo por uma criança que você conhece. Faça algo por uma criança que você conhece. Ajuda você também. Baixe os materiais da campanha e compartilhe em suas redes sociais. Faça algo por uma criança chamada de blo bronze. Faça algo por uma criança. Faça algo por uma criança que você conhece. Legenda Adriana Zanotto